...as mais encarecidas e consoladoras bênçãos, rezeimos ao Senhor. Rejo nossa Páscoa a nós dos louvoros. Para que a salvação conquistada por Cristo beneficie a quantos servem ou serviram ao Tribunal de Contas da União, rezeimos ao Senhor. Rejo nossa Páscoa a nós dos louvoros. Por todos os responsáveis pela coisa pública em nosso país, para que encontrem no corpo e sangue de Cristo luz e força no desempenho de suas funções, rezeimos ao Senhor. Rejo nossa Páscoa a nós dos louvoros. Para que a paz de Cristo assegure ao mundo inteiro e em especial ao Brasil a ordem e a prosperidade a que aspiram os povos, rezeimos ao Senhor. Cristo, nossa Páscoa a nós dos louvoros. Para que Deus acolha em seu reino nossa colega Anabe e seu filho Guilherme, que com tanto amor dedicaram suas vidas aos irmãos, rezeimos ao Senhor. Cristo, nossa Páscoa a nós dos louvoros. Nós colocamos ao altar do Senhor a sua oração, seu agradecimento, seu pedido, na certeza de que Jesus, na sua misericórdia e pelo poder da sua ressurreição, acolhe as orações de todos. Senhor Pai, no dia em que nós celebramos a ressurreição do vosso Filho, confirmai a nossa fé, a nossa esperança, na vida mais forte que a morte. Fazer com que não nos deixemos vencer pela tristeza ou pelo medo, mas colaboremos para construir o mundo novo, convosco e com o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.